O que eu não gosto é o Overwatch, mas do mesmo jeito mano, eu entro no teu vídeo pra dar view e já dou o like já. Mesmo não gostando do jogo. Eu entro pra dar view e já dou o like também, porque tipo assim, aí dá uma motivada também. Sim, sim. O pessoal da minha sala já tá tudo sabendo do teu canal também, uma grande maioria já tá assistindo. Não cara, eu fico contente porque eu vou falar pra você, é porque anima a gente e o pessoal apoiar né, se não for o apoio da galera. Mas vamos lá, começar a gravar aqui. O que é aquele negócio 100% que tem uns que tem 100%? É reforço, é tipo assim, se eu não me engano você deve ter reforço. Você tem que ir no Ubisoft Club, cadastrar a tua conta e aí mostra que você ganha um reforço de boazinha. Eu vou de capitão porque eu acho que é o que eu tô mais jogando. Ele é bom também, a armada dele é boa. Então, o capitão acho que ele, assim, eu consegui mais me sincronizar com ele. Ele é bem rápido assim, mas é do jeito que eu gosto. O recoil da arma não é tão alto. É verdade. Então vamos lá, vamos de capitão e vamos atacar. Você tá do que, de? Ribana. Ribana. Sim. Os cara falou que ela é bem, se o cara souber jogar mesmo, o cara consegue fazer um estrago no coisa, né? Ou não? Sim. Não, ela é boa. Só que tipo assim, o ruim dela só é as balas que ela tem. Mas isso, sim, tipo assim, são 20 balas no pente, só que ela fica mais uma sobrando se você recarregar. Por causa que troca o pente e a bala fica engatilhada. Aí todas as armas são assim. E tipo, mas só que ela, se ele, essa atualização delas, que ele colocou 21 balas só, foi certo, porque senão ela vai ficar tipo Ashe, tá ligado? Aí o pessoal só ia jogar de Ribana. Entendeu. Vai ser tipo uma Ashe que quebra, bagulho. Provavelmente, tem que tomar cuidado lá em cima, hein? E tem cara que fica lá e fica morrendo em cima. Ah, entendeu. O negativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e... Ó, eles ficam ali em cima ali, ó, no banheiro. Beleza. Ó, eles ficam ali em cima, ó. Naquela partezinha dali, ó, onde eu tô marcando. Ó, onde é que você marcou? Ó, tem quebrado. O negativador não está mais sob sua guarda. Ó, ah, eu matei e morri. Matou e morreu? Mentira, mano. Ah, velho. Mano, isso nunca acontece no Airborne 6, é só assim mesmo pra acontecer. Ah, eu tô com um... Bomba de cluster neles. Aqui, eu não sou aquele... Deturando bomba de cluster. Ah, eles ficam ali, ó. Tá vendo ali a janela? Sim, eu vi. Nossa, que mentira, mano. Eu matei e morri, velho. Ó, a caveira vai interrogar. Sai... Vai pra longe. Vai pra longe porque vai marcar sua posição. Ah, sua posição é muito mentira. Sim, é a caveira. Ixi, o Thermite morreu. Ixi, então é só eu aqui na caminhada. E você... Ah, não. Thermite conseguiu matar, eu pensei. Matou, matou. Ó, você também ficou pro caramba. Caveira em cima. Sei de olhaspas. Vamo, Thermite. Sai daí que você tá com um de vida. Ah, aqui, aqui. Dá, dá, dá. É, o cara deu ATK. Mentira, isso. Ah, o cara foi na frente. O cara foi na frente. Sim, deixa ele ir qualquer coisa. Pesta lá, agente das moças aliadas. Falei que não era pra... Eu confio em você, metralha. Sei que você vai levar todo mundo. Os três vão vir por trás aqui, ó. Não, vai não. Não... Dá, dá, mas só que eles vão perder vida. Eu tô à direita, se eu não me engano. É, à direita. Só que você vai entrar que eu tô com medo pelas escadas aqui, tá ligado? Faz assim, ó. Vai pra esquerda ali. Ó, lá, lá. Joga o drone. Eu olho o drone pra você. Só que vai mais pra longe. Porque senão ele pode ruxar e você pode te levar. É, só que eu acho... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar entrar aqui pela direita. Vou tentar entrar. Ó... Peraí, peraí. Rapidão, volta. Aperta o RB. Ó, tá lá no final, na sua esquerda. Naquela salinha do... Do... Se você olhar reto, tem aquela salinha. Ai, que bosta. Ah, tem granada, velho. Ah, eu vi o cara. Eu vi o cara. Eu joguei uma granada. Nossa, galera. Vocês viram aí que metralha deu uma nubada violenta, velho. Se eu tivesse... Não, se eu tivesse jogado a granada, eu tinha feito ele. Eu tinha feito ele. Mas vamos defender. Tomara que os cara não me mate agora. Ah, o ruim foi o cara da marotada lá, mano. Ele me matou do jeito que eu nem vi. Tipo, ele me matou e eu matei ele de HS. Eu vou de... Matou outro. Vamos lá, então. Vamos... Vamos de caveira, então. Com a galera que tá chegando aí no vídeo, galera. Lembrando que toda sexta-feira, Rainbow Six no canal. Temos a nossa lista completa, a descrição do vídeo aí, dos dias do vídeo. E o BL aí, o clã BL me ajudando aí, dando sempre o apoio. Agora estamos com o BL Pires, né? Mas tem o resto do pessoal que tá... Que deixou nós na mão hoje. Foram tudo comer pizza com as mulheres. Foram viver, né? E nós aqui, ó. Fazer o quê, né? Não, mas... Não vive, não. Mas... Cara, e agora? Onde é que eu coloco o bagulho aqui? Ó, reforça aqui embaixo uma e... Planejar defesa de acordo. É, sim. Se você reforça esse meio... Deixa eu ver onde nós pode reforçar. Ah, aqui na entradinha da direita. Ó, chega mais aqui, ó. Só não... Toque aqui embaixo. Área da bomba argentina. Planejar de acordo. Vou ver os dois aqui, ó. Aqui, ó. 10 segundos e contando. Essa parede aqui? Aham. Boa caneta. Cinco e contando. Galera, eu tô perguntando. Eu tenho uma metralha. Eu tenho uma metralha para a situação de atendimento. Os inimigos localizaram a bomba. Preparado para a ação útil. Não consigo colocar mais. Posso colocar a câmera, né? Ou não? Não consigo colocar. Não, a câmera é a Valky. E o RB? É... Agora, você... O RB você corre em silêncio. O cara... Ele discuta pouco, quase nada. E quando... A caveira, ela é feita para deitar o cara. Quando você deitar o cara, vai em cima dele e deixa o X apertado. Quando eu deitar... Como é que é? Vai em cima dele. Vai você interrogar. Vai em cima da pessoa e você vai interrogar ele. E você vai ficar sabendo onde é a posição que ele está. Caramba, velho. Aonde que eles estão? Estão aqui na esquerdinha, aqui, ó. Na esquerda? Na esquerda sua? Tem uma porta aqui. É, na minha esquerda. Estou metendo bala aqui. Por que os caras fecharam tudo aqui? Não dá pra fazer nada. Nossa, os tongas lá. Tá indo lá, mano. Os tongas, não vai não, velho. Fica aí, tongas. Olha o nome do cara, tongas. É. Cada nome nesse Rainbow Six, mano. E... Cada um aqui, tá de boa, né? Deixa eu ver. Tem ninguém, não. Tem ninguém, não. É, até agora... Tranquilo. Eles vão descer. Pega o... Ó, o drone dele, ó. O drone, ó. Eles avistaram. Ele vai me varar aqui, ó. Começando a ficar sem bala, já. Falei? Ó, o cara tá tentando varar ali, ó. Nossa, eu saí pra fora do mapa, mano. Vai, vai, vai. Sai daqui. É quase que eu morro. Boa. Levou? Nossa, mano. Não, não. Foi o cara que levou. Ó, ó. Peraí que eu tô descendo aí, pra te ajudar. Tô descendo aí. Jogar uma granada, cara. E tem aqui, ó. Na sua esquerda tem. Tem, tem, tem. Boa. Bebei um. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui embaixo. É, X, ó. Deita. É... Aperta o B uma vez, que aí você consegue ter mais missão dele. Ah, morri, cara. Nossa, mas essa aí foi complicada, hein. Cara, ele ficou, ele ficou só na... Olha, ele... O que que aconteceu? Eu marquei. Eu devia ter jogado outra granada, não. Fiquei que eu devia ter parceiro nosso. Não sei se conseguiu. Fiquei aguentar aqui a posição. Vamos ver. Ó, foi. Porra. Ó, esse bem-te joga... Ó, esse recrutinho joga bem. Ó, tá vendo? Tá escadaria, não. O Jeff tá descendo a escadaria, tá nas costas. Ó, ele levou, levou um. Ó, onde é que você tá descendo aí? Levou. Direito aí. Aí, ó. O cara levou você, né? O cara morreu. Não, não, eu já tinha morrido já. Não, mas não era você aqui, né? Eu era o Benji. Não, eu era aquele... Ah, então beleza. Ah, eu acho que ele tem que correr lá. Ixi, não vai dar tempo. Não vai dar. O cara, o cara... Olha, ele descendo aí... O cara tá marcando ali na esquerda. Olha, também é isso aí. Aí, ó. Não, não vai virar isso aqui. Não vai virar isso aqui. Quanto que tá em 1 a 1? Tá, 2 a 0 pra eles. Não vai virar isso aqui. 2 a 0? É, mas vai perder. Tá 2 a 0. Não vai perder. Tinha metralha, foi o... Aham. Ó, a caveira... Esse que é o problema dela, mano. A caveira, a arma dela não é feita pra matar, tá ligado? É feita pra deitar. Só pra deitar o cara. Sim. Ó, eu acho que bom de começo pra você jogar... Você tá com o... Qual é o nome? Tá com o... Ai, esqueci qual é o nome. Não posso. Capitão. Não, é. Na defesa. Tá com o... Ah, calma aí. Eu vou lembrar. Com a Frost. É o Frost. A Frost, ela é boa de você jogar. Entendo. A galera aí que tá... Pra gente ir assistindo o vídeo, cara. É o seguinte. Eu tô aprendendo o pessoal aqui, irmão. Tá complicado. Tá complicado. Mas assim, a gente vai aprender, cara. Devagarzinho a gente aprende. Devagarzinho a gente... Qualquer coisa, depois metralha. A gente pega e coloca uma partida personalizada. E dou meio que umas explicaçãozinhas. Não, tranquilo. A gente tem que ir aprendendo, cara. Prendendo... A gente se vai ao longe, cara. Você entrar por aqui, até o fundo... Eu consigo pegar tudo. Não dá pra pegar eles daqui, ó. A bomba, tá ligado? Sim, sim. Olha, só que eles tão reforçando aqui. Então, quer dizer... Eles tão reforçando ainda. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você derrubou o desativador. O desativador foi protegido novamente. Cara... É... Eu vou... Eu vou por aquele lugar lá. O que você acha? Eu fui avistado pela câmera, velho. É. É, tem Valky. É isso que é ruim. Tendo Valky, aí que é o problema. É aqui, ó. Ó, tem um cuidado. Tá fraco. Ah, se você apertar o RB, você tem meio que uma balista. Nos vemos do outro lado. Nossa, eu vejo que ela se bota. Os caras jogam bem também. Os caras estão sabendo. Cara, não é ruim não. E eu jogo mal pra caramba. Ah, vou entrar metendo o sarrafo aqui. Cuidado, hein. Ah, mano. Nossa, velho. Eu atirei no corpo do cara e não pegou um tiro. Acredita? Pulse. Matei pro pulse. Ah, ele me viu, ele me viu, ó. Um agente aliado, o restante. Porra. Caramba, o cara fuzilou mesmo. O cara fuzilou gostoso ali. Ah, matou. Matou. Fechei um quatro, velho. É. Um três. É só você... Ah! Ah, não deu. Caramba, você tava fazendo a limpo, hein. É que não deu certo. É que eu fiquei sem bala. Isso que é o ruim dela. Que é isso que eu tava falando. Acaba a bala muito rápido. Derrota total, galera. Falar pra você, mas tamo junto. Aquele likezinho maroto. Valeu, MetalGamer. Valeu, meu Deus.